Estou ao lado do professor e pesquisador Hércules Campos e nós vamos falar um pouquinho sobre esse caso de ferrugem asiática que já foi diagnosticado aqui na região sudoeste goiana, na região de Rio Verde. Professora, do período que eu acompanho, que eu me recordo, o foco mais novo que tinha sido diagnosticado, ele tinha ocorrido em 4 de dezembro e tinha sido algo assim muito cedo. Agora a gente tem um em 22 de novembro. Isso aí leva já um custo extra para o produtor, uma preocupação extra, uma probabilidade de redução de produtividade. Como é que fica essa situação? Com certeza. Embora é uma doença imprevisível, às vezes uma safra que a gente acredita que ela poderia ter chegado mais cedo, ela não chegou. Mas só pelo fato que, como você mencionou, nos anos anteriores, na última safra mesmo, ela chegou já a final de janeiro na nossa região, bastante tardia, não chegou a causar problemas em lavouras. A gente observou mais os problemas em áreas experimentais, mas ela chegando já no mês de novembro, nós temos 22 de novembro, aí embora não seja a soja comercial, mas é uma excelente hospedeira, essa soja perene, onde o fungo está propagando, é uma grande preocupação. Então, isso aí, o agricultor, os técnicos têm que se alertar, principalmente em relação aos monitoramentos, intensificar esse monitoramento em suas áreas, e principalmente aí para fazer um bom manejo. Está se orientando em relação aos momentos adequados das aplicações, intervalos das aplicações de fujicida. Porque agora, nesse momento, a única medida que a gente tem é através do controle utilizando fungicidas. É, a gente tem ali, sempre às vezes as informações chegam, ah, era a soja tiguera, era uma lavoura comercial, era campo experimental, era uma área de sementes, e não é nada disso, é a soja perene. E eu vi que alguns produtores nas redes sociais questionaram o que é a soja perene, porque, pelo que eu entendi, muita gente ficou, assim, sem entender quem é a soja perene. Sim, a soja perene, ela está muito próxima, só para entendimento, ela está muito próxima da soja, né, praticamente é, Ela tem todas as características aí da mesma família, né, e tem as mesmas características da soja. Lógico que existe várias cultivares, né, e essa é a que tem mais a proximidade aí da soja comum. Isso já é tido aí, em resultados de pesquisas, na literatura mesmo, né, ela como uma ótima hospedeira aí para a facópsula, né. Então, isso daí, com a presença dela, provavelmente ela já estava aí já há mais tempo, perene, né, mantendo esse patógeno. Então, a gente tem que começar a preocupar por esse lado, né, nesses hospedeiros potenciais, em relação do manejo dele também, deles, né, desses hospedeiros na entre safra. Então, como a gente sempre faz a defesa do produtor, não houve falha do produtor, para dizer assim, que ele descuidou e deixou ali. Não, é uma planta que não tinha exigência dela com relação a vazio sanitário. Justamente, não, isso aí não envolve a questão do, culpa do agricultor, né, a gente também não se esperava isso, né, uma... É uma surpresa para todo mundo. É uma surpresa para todos. A gente fala que é uma doença que, é, toda safra, ela tem algo diferente, né, então essa safra, para a nossa região, foi, aconteceu dessa forma, né, numa hospedeira potencial aí, produzindo inócuo, justamente dentro do período da safra, ou seja, no início de uma safra, né. É, então, aos produtores, agora, atenção redobrada. Dia 19 foi o registro em Maracajú, então a gente dizia que ela estava subindo, já subiu bastante. Ela já está presente, então, o clima está contribuindo para tudo, né, esse clima desse jeito aqui, perfeito. Fantástico, as condições aqui é o que o fungo precisa, né, que é a umidade, né, hospedeiro já tem, né. Então, o ventinho aqui que a gente está sentindo. E a condição de disseminação, justamente, então esse vento, ele vai produzir os esporos, os esporos disseminados pelo vento de uma forma muito facilitada.